Música Música Let's go Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Feliz com você Quero você Conheço Amor e loucura 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 Valeu! Só que não estou só de bombinha Obrigada! Em nome de Ananibir Cervejaria artesanal Alô, Nilton! Aquele abraço, meu amigão Vocês não chegaram aí Vocês é cama Para os corações Divididos Para todo canal Que se ama Amores mal resolvidos E a cura dos Apaixonados Estão com orgulho O perigo Dormida em quartos Reparados Não prendo com o tempo Perdido Chora e loucura Chora, guitarra, chora Chora, guitarra, chora E a atenção Quando é que me deixando Quando eu Teu coração Chora, chora E a cura dos Não prendo com o tempo Teu coração E a cura dos Por que te E a cura dos Não prendo com o tempo Eu Vá Se Esqueça O meu ouro, eu tenho que me dar Me esqueça de me ligar Me esqueça de me dar Me esqueça de me dar Me esqueça de me ligar Já não fico normal Me dá um tempo no ar Me levanta, nós estamos Com o que eu uso muito amor Gostando com a imaginação 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 Gostando com a imaginação